Às vezes não basta ser linda, tem que ter também um talento lindo, tão quanto ela, né? Ela tem tudo isso. O Brasil é apaixonado por ela. E eu sou brasileiro, com certeza. Marina Rui Barbosa, vem aqui. A voz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na ânsia mais louca No céu da sua boca No alto as estrelas me dizem Meu bem Meu bem Que a vida é isso Que eu vivo por isso Que você me dá Me dá Me dá Me dá Me dá Tudo isso que você 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 me dá Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Na paz do seu sorriso Meus sonhos realizo E te beijo feliz Nós dois num abraço Volamos no espaço Me perco no amor com você Meu bem Ver com juízo Pois o paraíso É o que você me dá Me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso Tudo isso Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Tudo isso que você, meu bem, me dá Que prazer, Marina Te amo, Roberto Também te amo, meu amor, viu? Eu queria que esse momento se congelasse Eu também, viu? Tão lindo estar aqui com você Você também, meu amor Tão emocionada Obrigado, meu amor, também estou Esse, com certeza, é um dos momentos mais importantes E mais especiais da minha vida Ah, meu amor, obrigado Pra mim também